A partir de uma ação do Ministério Público Federal, a Justiça determinou que o INSS antecipe o pagamento da parcela adicional aos moradores de municípios que foram atingidos pelas enchentes no início do ano. No processo, além de reforçar que a liberação do valor já está previsto no orçamento da União, o MPF defendeu que a medida é necessária para garantir a dignidade e a reconstrução da vida dos gaúchos que sofreram com a calamidade. A decisão da Justiça determina que o pagamento seja feito em dezembro, sob pena de multa diária de R$ 50 mil em caso de descumprimento.